Queridos e amados irmãos que nos acompanham através deste culto da Igreja Vida em Cristo, recebam a paz do Senhor. Neste momento eu convido vocês para lerem conosco a Palavra de Deus no Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Diz assim a Palavra de Deus, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Agora vamos, irmãos, clamar ao Senhor nosso Deus. Prepare o seu coração. O Deus que nós servimos, vai agora estender as mãos sobre a nossa vida. Começa a dar glória, 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 glória. Glória, 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 glória a Deus. Ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, Senhor querido, venha, meu Deus, neste momento de oração. Ó meu Deus, abençoar os teus filhos, de uma forma, meu Deus, gloriosa, é de uma forma poderosa, meu Deus, Senhor dos Exércitos. Eu quero, Senhor, neste momento de oração. Ó meu Deus, pedir, que o Senhor venha, Senhor, tocar, ó Deus, na vida dos teus filhos. Ó meu Deus, tocar de uma forma gloriosa, tocar, meu Deus, de uma forma poderosa, Senhor. Ó meu Deus, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. E a tua palavra nos diz, Senhor, que nada, 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 nada nos faltará, Senhor da glória. Abençoa, meu Deus, ó Deus querido, esta pessoa, meu Pai, que está entregando o seu dízimo. Abençoa, meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, lembra, Senhor, da tua palavra. Por causa de vós, repreenderei o deforador. Ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, venha, Senhor, perdoar os pecados. Venha, Senhor, transformar, meu Deus, esta vida. Meu Deus e meu Pai, manifesta, Senhor, o teu poder sobrenatural. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus e meu Pai, joga por terra todas as obras do diabo. Joga por terra, meu Deus, todas as obras de Satanás. Meu Deus e meu Pai, queima, queima, queima toda a casta de demônio que tem se levantado, meu Deus. Contra a vida do teu filho, contra a vida da tua filha. Meu Deus e meu Pai, o inimigo está lutando, Senhor. Contra, meu Deus, a vida espiritual, a vida sentimental, a vida familiar desta pessoa. Ó meu Deus e meu Pai, joga estes demônios do vício, que estão, meu Deus, dentro do lar desta pessoa. Sai agora, Satanás. Sai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar aqui mesmo, irmãos. Glórias ao Senhor. Queridos irmãos, alabado de canta, alabalaias. Rogo-vos, pois. Olha a carta de Paulo à igreja de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Eu já ouvi muitos dizer, Deus não quer sacrifício, quer, Deus quer que nós venhamos colocar o nosso corpo em sacrifício, sacrificar pelas almas, sacrificar pela obra, sacrificar, aleluia, nosso corpo, aleluia. Pelas causas de Deus, pelas coisas de Deus, aleluia. Tem pessoas que se sacrificam pelas coisas do mundo. Se sacrificam indo para uma balada. Aleluia. Passa a madrugada toda lá pulando, cantando. Aleluia. Dançando. Fazendo a vontade de Satanás. Outros se sacrificam, aleluia. Usando o corpo dele para se drogar. Indo, meus irmãos, para as cocaínas. Indo para as praças. Aleluia. Fumar maconha. Outros usam o corpo dele para sacrifício de Satanás. Mas a palavra está mandando. Nós usarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela manda. E eu me lembro, meus queridos. Quando o povo de Deus, aleluia, saiu da Babilônia. Louvado seja Deus. Quando o povo do Senhor saiu da Babilônia. E eles estavam retornando para Jerusalém. E traziam com eles ouro. Traziam com eles os pertences do templo do Senhor. Que havia sido levados pelos babilônicos na época da guerra. Agora eles voltavam. Agora eles retornavam para o seu país. Para a sua cidade. E traziam com eles as riquezas do templo de Deus. E diz a Bíblia que o rei, ele falou. Eu mandarei soldados juntos para que eles possam guardar vocês. Aleluia. Mas foi dito ao rei que não era necessário. Que não precisaria. Aleluia. Porque eles disseram. Deus nos guardará. E quando chegaram próximo ao rio Aava. Diz a palavra de Deus. Que eles então, aleluia. Encontraram ali durante a caminhada deles. Naquele rio. Os inimigos. Que estavam ali esperando eles. Para roubar toda a riqueza que eles estavam levando. Aleluia. Foi quando foi proposto para eles. Eles então apresentaram a apresentar a Deus. O corpo em sacrifício através de um jejum. Aleluia. E diz a palavra que todos começaram a jejuar. Que todos começaram a aclamar a Deus. E diz a Bíblia. Que Deus os guardou. Que Deus os livrou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos colocamos. Porque irmãos. Levantar de madrugada. Dobrar o joelho. Sair do conforto da nossa cama. Aleluia. E dobrar o joelho para buscar a Deus. Isso é um grande sacrifício para a nossa carne. Louvado seja o nome do Senhor. Vir para a igreja. É um sacrifício para a nossa carne. A carne não quer fazer sacrifício. A carne quer descansar. A carne quer repousar. A carne, meus irmãos, quer dormir. A carne só quer comer. A carne, meus irmãos, só quer saber do bem bom. Aleluia. A carne não quer passar, meus irmãos, por dificuldades. A carne não quer, meus irmãos, fazer sacrifício. E muito menos pelas coisas de Deus. Aleluia. Tem pessoas que olham para o crente e diz. Você é muito bobo. Você sai da tua casa. Essa distância para ir lá na igreja. Ah, meus irmãos. Eles não sabem que nós somos abençoados por Deus. Porque é a nossa vinda. A Bíblia diz que nenhum trabalho nosso será vão no Senhor Jesus Cristo. O ímpio não entende isto. Porque ele é ímpio. O ímpio faz sacrifício para o diabo. O ímpio faz sacrifício para Satanás. Porque o diabo, irmãos, ele não se manifesta para o ímpio dizendo. Ei, eu sou o capeta. Ei, eu sou o Lucifer. Ei, eu sou o príncipe das trevas. Faz isso para mim. Faz isso para mim. Não. O diabo usa, meus irmãos. Muitas vezes até uma religião. É ou não é? O diabo usa muitas vezes, irmãos. Uma pessoa que diz. Olha, eu sou uma pessoa do bem. Eu faço o bem. Eu dou, né. Eu dou ajuda para as pessoas. Eu faço caridade. E atrás daquilo, meus irmãos, tem muitas vezes um demônio. Tem um capeta, meus irmãos, para manifestar ele lá na frente. Mais adiante. Aí o diabo, ele é terrível. Ele não se manifesta na hora. Quantas pessoas que viveram anos e anos enganados por Satanás. Sim ou não? Anos e anos enganados pelo diabo. Aleluia. Porque o diabo nunca falou. Ó, sou eu, tá? Sou eu que estou ali. Sou eu que estou fazendo aquilo. Sou eu que estou enganando. Sou eu que estou usando alguém para enganar. Não, o diabo fica na dele. E a pessoa, meus irmãos, muitas vezes é enganado. Né? É iludido por Satanás. Porque o diabo, ele tem este poder de cegar. Né? De cegar a pessoa. Uma pessoa que não serve a Deus. Uma pessoa que não conhece a Deus. Ele é facilmente cegado pelo diabo. Aleluia. Você muitas vezes diz, mas pastor, como é que pode? Aquela pessoa fazer isso. Porque ele está cego. O diabo cegou ela. Mas nós que conhecemos a Bíblia. Nós que oramos. Nós que jejuamos. Nós que viemos a casa de Deus. Nós que levantamos pela madrugada para aclamar a Deus. A nós o diabo não tem poder de cegar. Aleluia. Glória a Deus. Então você que ora, jejua, busca a Deus. O diabo não consegue cegar você. Aí você diz, mas como é que pode aquela pessoa fazer isso? Como é que pode, irmãos? Ela não ora. Ela não jejua. Ela não busca a Deus. Não vem na igreja. Não lê a Bíblia. Aleluia. Quando vai falar de Jesus para ela, ela desfaz. Entendeu, irmão? Então, o diabo cega ela facilmente. O diabo consegue fazer o que quer. Como diz, faz ela de gato e sapato. Glória a Deus. Assim também foi uma época da minha vida. Quando, meus irmãos, ninguém na minha família conhecia Jesus. Ninguém conhecia o diabo, fazia o que queria na minha casa. Levava um para cá, levava outro para a encruzilhada, levava outro para, né? E era assim a nossa vida. Até que um dia conhecemos a verdade, conhecemos ao Senhor Jesus. É o que diz a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão para o alto e dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos. Satanás não quer que nós venhamos a colocar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a palavra diz aqui, irmãos. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Quando a palavra diz, não vos conformeis com este mundo, irmãos. Não é com a roupa. Tem gente que pensa que é roupa. Não vos conformeis com este mundo, irmãos. Na área da mentira. É muita mentira. Porque a mentira, meus irmãos, é uma arma do diabo. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Jesus mesmo disse que o diabo é o pai da mentira. O que nós mais vemos hoje em dia é mentira. É mentira dentro da igreja. É mentira no meio político. É mentira na empresa. É mentira no escritório. É mentira dentro dos ônibus. É mentira dentro dos lares. É mentira no meio do casamento. É mentira do filho para a mãe, da mãe para o filho. É mentira demais. Pessoas que não querem assumir o erro. Então, não vos conformeis com este mundo. Aleluia. Tem pessoas que dizem, ah, mas é normal um jovem sair fumando hoje maconha que nem fazem. Fuma maconha com ponto de ônibus. Fuma maconha na estação do trem. Não vos conformeis com isto. Aleluia. É sobre isto que a palavra está falando. Para nós não nos conformarmos, meus irmãos, com esta enganação. Que nem tem muitos aí enganando as pessoas. Tem muitos que pregam uma coisa e vivem outra. Não é verdade? Tem muitos, meus irmãos, que falam uma coisa e não fazem aquilo que faz, que fala. Então, não vos conformeis com isto, meus irmãos. Aleluia. Não aceita isto, não. Aleluia. Mas seja transformado. Aleluia. Deixe o Espírito de Deus te transformar. Aleluia. Renova o teu entendimento. Aleluia. Renova o teu entendimento. Dá glória a Deus. Oriricanta, alabassuriricanda, alabalaia. Renova o teu entendimento. Não fique mais sendo aquele crente preso à religião. Não fique mais sendo aquele crente preso à religião. Preso. Eu não digo doutrina. Preso a um costume. A um costume. Porque muitos não ensinaram doutrina. Doutrina, meus queridos, não é roupa. Doutrina não é cabelo. Doutrina, meus queridos, é a pessoa ser uma pessoa de caráter. Doutrina, ter caráter, ser uma pessoa honesta, ser doutrina, ser honesta. Quantas pessoas que estão de terninho, estão de gravata, mas estão roubando. É ou não é? Estão roubando as pessoas. Isso não é doutrina. Quantos que dizem, ó, é pecados a isso, pecados a aquilo, mas estão cometendo. É pior ainda. Se você prega que é pecado e comete aquilo, então é pior ainda. Quem está entendendo? Aí está o pecado. É quando você prega contra algo e você comete aquilo que você prega. Aí está o pecado. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Deixa Deus renovar o teu entendimento. Deixa Deus renovar o teu entendimento. Não fique mais preso às fábulas. Glória a Deus. Não fique mais preso àquelas ameaças. Doutrina não é ameaçar, irmãos. Tem gente que pensa que doutrina é ameaçar a pessoa. Olha, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Olha, se você não fizer isso, Deus vai te matar. Olha, se você... Meus irmãos, isso não é doutrina. Isso é praga. Glória a Deus. É ou não é? Isso é praga. Eu estou jogando praga em você. Olha, se você não fizer isso, aquele, aquele outro. Olha, Deus vai te matar, viu? Isso é praga, irmãos. Aleluia. Eu não posso orar pra Deus matar ninguém. E tem muito crente que fica orando. Mata meu Deus aquele. Mata meu Deus aquela. Não pode, irmãos. Nós não podemos orar pra Deus matar. Nós temos que orar pra Deus renovar. Pra Deus libertar. Pra Deus transformar. Dá glória a Deus, igreja. Aí que nós temos que fazer. Amém? Nós temos que pedir para Deus renovar o nosso entendimento, irmãos. Aleluia. Renova o nosso entendimento, meu Deus. Não nos deixe ficar mais ignorantes como éramos. Meu Deus, irmãos. Quando Deus renovou o meu entendimento e eu olhei para trás, eu vi quantos anos eu fiquei sendo ignorante. Mas graças a Deus que eu enxerguei. Aleluia. Hoje, aqueles que me viam pregar com aquela ignorância, dizem, o que é isso? O irmão está na cadeia, por isso. Hoje me chamam de carnal. Antigamente me chamavam de ignorante. Hoje de carnal porque eu deixei de pregar com a ignorância. Mas graças a Deus que o meu entendimento foi renovado. Aleluia. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Seja transformados pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Glória a Deus para que experimenteis. Enquanto você não for renovado. Aleluia. Pela renovação de Deus na tua vida. Não ter o teu entendimento renovado. Aleluia. Pelo Senhor nosso Deus. Você nunca vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu posso sentir. Hoje eu posso experimentar a perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus. Hoje eu posso Por que? Porque eu deixei Deus Transformar O meu entendimento Renovar O meu entendimento Meu entendimento hoje está renovado Glória a Deus Tem pessoas que não deixam Deus Renovar o entendimento dele Ele diz Eu morri, eu nasci católico Vou morrer católico Eu não é Eu aprendi assim com fulano de tal E vou morrer assim do jeito que ele me ensinou Ah meus irmãos Se você deixasse Deus Te transformar Você teria Renovação do seu entendimento E tendo a renovação Do seu entendimento Você iria experimentar A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Glória a Deus Quando você ter o teu entendimento Renovado Que você vai entender Tudo isso A boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Hoje eu aceito O que for da parte de Deus Sabe por quê? Porque o meu entendimento Foi renovado Antigamente Não aceitava não Hoje eu aceito Por quê? Eu sei qual é A perfeita vontade de Deus Se eu perder Eu não ligo Porque foi pela vontade de Deus Aleluia Se eu tomar um prejuízo Antigamente eu quase morria Quando tomar um prejuízo Meu Deus Eu saio da minha frente Quando tomar um prejuízo Eu virava uma onça Aleluia Eu virava um leão Mas hoje não Hoje Eu vivo Pela perfeita vontade de Deus Se aconteceu isso Aconteceu pela vontade de Deus Amém? Não adianta eu me revoltar Não adianta eu brigar Não adianta eu xingar Não adianta eu ficar falando palavrão Que nem muitos crentes ficam falando Né irmãos? Tem crente que fica irado Porque perdeu Porque não era dessa forma E começa a xingar Começa a falar Começa a blasfemar Porque não entende ainda Qual é a perfeita vontade de Deus A pessoa só pode entender A perfeita vontade de Deus Quando ele tiver A transformação Quando ele tiver O entendimento Renovado por Deus Aleluia Renovado por Deus Aleluia 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 Glória a Deus Agradável Boa Vontade de Deus Aleluia Seja o que for Vai ser feito pela vontade de Deus Hoje eu entendo Hoje eu entendo Que tudo que acontece Acontece pela vontade de Deus Então não adianta ninguém Querer questionar Não adianta ninguém Querer murmurar Aleluia Aleluia Não adianta ninguém Querer Aleluia Julgar Não é verdade? Porque tudo conforme a boa Perfeita Agradável vontade de Deus Que Deus te abençoe Meu irmão Que Deus te abençoe Minha irmã Que o Pai Que o Filho E o Espírito Santo Possa falar melhor ao teu coração Irmãos Uma pessoa que entendia A boa E perfeita E agradável Vontade de Deus Na vida dele Eu posso dizer Sem medo de falar Era Jó Era Jó Tudo que este homem passou Ele não murmurou Não criticou Não reclamou Mas em tudo Ele glorificou a Deus Perdeu os filhos Não reclamou Perdeu a casa Não reclamou Perdeu as ovelhas No campo Não reclamou Perdeu as plantações Não reclamou Ficou sem nada Não reclamou Porque ele sabia Qual era A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Deus te abençoe Fique de pé Glória Levanta a mão assim Para o céu Diga comigo Senhor Me ajuda A entender Qual é A boa A perfeita A agradável Vontade De Deus Meu Deus Venha Me abençoar Senhor Senhor Muito obrigado Por ter Por ter falado Uma fraqueza Que está pedindo Que está pedindo Para Deus Uma benção Na área Financeira E o Senhor Vai te dar Esta benção Não é para você Duvidar não Crede no Senhor Vosso Deus E estareis seguros Crede nos seus profetas E sereis prosperados Aleluia O Senhor está me dizendo Irmãos Que quer te selar Com uma benção Que você está buscando Já há mais de cinco anos E me diz o Senhor Que é uma benção De uma causa judicial Venha à frente Aqui em nome Do Senhor Porque a tua vitória Vai acontecer Dá glória a Deus Igreja Senhor Quer te selar Com uma cura De um caroço Que está no seu corpo Venha aqui à frente Também Porque o Senhor Vai te selar Com esta cura Deste caroço Que está no teu corpo Quem dá glória a Deus Igreja Senhor manda falar Aleluia Que Ele está renovando Aqui hoje Aleluia A tua fé E você tem pedido Adeus Senhor Me renova E o Senhor Te ouviu hoje E vai te dar Um renovo Na sua fé Venham para frente Também Dá glória a Deus Igreja Oh aleluia Senhor manda Falar aqui Aleluia Que você está esperando Uma benção Para uma pessoa Da tua família E esta benção Me diz o Senhor Que é uma Libertação Meu Deus Sangue de Jesus Tem que libertar Aquela vida Senhor tem que libertar Aleluia Aquela pessoa Oh glória a Deus A Bíblia diz Que se o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Dá glória a Deus Desanima Levanta tua cabeça E olha para frente Porque o Senhor É contigo Dá glória a Deus Dá glória a Deus Aleluia Aqui O Senhor Manda eu chamar Aquela pessoa Que tem sido Duramente Ofendida Ofendida Oh aleluia O Senhor tem visto Quanto você tem sido Ofendida Aleluia Mas o Senhor Está dizendo Não olha para quem Te ofende Porque o Senhor Diz Eu sou o Senhor Teu Deus Aleluia Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Teu Deus Eu que te amparo Eu que te escolhi Eu que te chamei Aleluia Então não olha para quem Te ofende Mas olha para Jesus Porque Ele é O autor e consumador Da nossa fé Glória a Deus Oh maravilha Senhor Oh meu Deus O Senhor Manda falar Com esta pessoa Que sente estas dores Aleluia No seu abdômen Meu Deus São dores Que tem hora Que você pensa Que vai Aleluia Estourar algo Por dentro de você Venha aqui a frente Dá glória a Deus Não vai acontecer nada Porque eu vejo Uma forte mão A mão do meu Senhor Tocando na tua vida Agora Dá glória a Deus Igreja Oh alabadoricanda Alabassuricanda Vamos orar Oh aleluia Senhor manda falar Com pessoas Que estão me escutando Agora Nessa transmissão Senhor manda falar Para elas Que Ele vai Levantar Aquela pessoa Que está em cima De uma cama E aquela pessoa E aquela pessoa Está cancerosa Mas o Senhor Vai levantar Aquela pessoa De cima Daquela cama Acredite no poder De Deus O sangue de Jesus Vai libertar Esta pessoa Eu quero agora Em nome de Jesus Que você pegue o selo Da carteirinha De hoje E já colhe aí E vem aqui para frente Para a gente Clamar a Deus Hoje é o selo Da justiça O Senhor diz Que bem-aventurado Os que tem fome E sede De justiça Porque Eles serão fartos Vai pegando o selo E vai colando Na sua carteirinha Aleluia Glórias a Deus Glórias a Deus Cola onde está escrito Aí olha Selo Da justiça Cola onde está escrito Selo Da justiça Segura a tua carteirinha Agora Quem foi revelado Permanece aqui a frente Nós vamos agora Em nome do Senhor Jesus Clamar pela tua bênção Clamar pela tua cura Clamar pelo teu milagre O Senhor diz Na sua palavra Clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que não sabes Quem crê no poder de Deus Quem crê no poder do sangue de Jesus Eu queria pedir Para ungir as pessoas Por esse azeite que esquenta Na palma da mão E durante a oração Você vai passar este azeite Sobre a enfermidade que você sente Aonde você sente esta dor Passa o azeite Porque quando você passar o azeite Ah meu irmão Minha irmã Este azeite vai Penetrar na sua Enfermidade Penetrar nesta doença Penetrar nesta dor Penetrar neste caroço Penetrar nestas Inferquições Que estão no seu corpo Em nome de Jesus Vai acontecer o teu milagre Agora Todos que crê no teu milagre Receba esta unção Na palma da mão E passa sobre a tua doença Começa a dar glória 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 Glorioso Deus Maravilhoso E eterno Pai Vai orando Clamando Igreja Ó Deus Poderoso Deus Maravilhoso Neste momento Senhor De oração Meu Deus E meu Pai Venha abençoar Os teus filhos Agora Venha abençoar Meu Deus O teu povo De uma forma Meu Deus Poderosa De uma forma Gloriosa Senhor Ó meu Deus E meu Pai Ó Senhor Olha o teu sangue Agora Jesus Passando sobre Esta enfermidade Passa Senhor O teu sangue Sobre esta pessoa Que está neste leito De dor Passa o teu sangue Senhor Sobre este caroço Sobre esta hérnia Sobre meu Deus Esta infecção Sobre esta dor No coração Na bexiga Sobre meu Deus Estes ossos Passa o teu sangue Neste pulmão Senhor Passa o teu sangue Senhor Também Sobre esta causa Que está na justiça Senhor Ó meu Deus Sela esta pessoa Agora Sela ela Meu Deus Com a benção Aleluia A solução Desta causa Na justiça Meu Deus E meu Pai A tua palavra Nos diz Senhor Cura agora Cura agora Cura Senhor Cura agora Cura agora Meu Deus Cura agora Espírito Santo Esta inflamação Interna Cura agora Senhor Esta enfermidade Nos olhos Esta enfermidade Esta enfermidade Esta enfermidade Esta enfermidade Na cabeça Esta enfermidade No pulmão Esta enfermidade No rim Cura Senhor Olha esta pessoa Meu Deus Que passou por esta cirurgia E precisa E precisa Meu Deus Agora se recuperar Desta cirurgia Ó Senhor Cura ela Liberta ela Liberta ela Liberta ela Meu Deus Liberta ela Espírito Santo Ó Deus Cura o coração Desta pessoa Senhor Dai a vitória Sela esta pessoa Com esta benção Ó Deus Com esta vitória Com este milagre Em nome de Jesus Cristo Dai glória a Deus Igreja Dai glória a Deus Igreja Diga aleluia Diga aleluia Diga assim Eu creio No meu milagre Deus operou milagre Na tua vida Glória a Deus Crê Eu creio Deus operou milagre Na tua vida Eu creio Aleluia Que milagre Você crê Que Deus operou A minha aposentada Eu estou pedindo Muito tempo Olha o nome do processo Eu estou até aqui Olha aí Em nome de Jesus Com milagre Eu creio Que Deus operou Já na tua vida Uma dor que eu sinto Aqui no peito Lá direito Uma dor aqui Não é sempre Mas de vez em quando Ela vem Depois ela para Depois ela Então diga Agora estou curado Agora estou curado Dá glória a Deus Igreja Qual milagre Qual milagre Que Deus operou Na tua vida Eu creio Eu creio Eu creio Que Deus já curou Meu irmão Que essa semana Sexta-feira Ele caiu Abriu a cabeça Do lado Levou 15 pontos E agora A senhora vai receber A notícia Que ele já não está Sentindo mais dor Quem crê Diz aleluia Qual milagre Que Deus já operou A minha saúde Que está muito difícil Até para vir para a igreja Então diga Deus já operou Deus já operou Aleluia Dá glória a Deus Qual milagre Que a senhora Que Deus já operou Na sua vida Ah meu querido Na saúde também Porque eu estou muito Então diga Deus já operou Deus já me operou Dá glória a Deus Igreja Você Crê que qual milagre Deus já operou Na tua vida A renovação Da minha fé A renovação Da tua fé Amém Estava sentindo A fé muito morta Sim Agora como está sentindo Bem Bem E vai melhorar Deus vai pôr A tua fé Lá naquele patamar 100% Aleluia Crê que Deus Já operou milagre Na tua vida Na vida do meu neto E do moço Que está com câncer Lá na Bahia Eu creio que Deus Visitou ele E já curou Que ele está desenganado Estava Estava Mas eu creio no Deus Que eu busco Ele está curado Em nome de Jesus Dá glória a Deus Igreja Qual milagre Você crê que Deus Já operou na tua vida Então a libertação Do meu cunhado Que berra dia e noite Não deixa ninguém dormir Vizinho nenhum dormir Crê que Deus já operou Essa libertação Do meu filho E uma libertação Já real Que eu consegui Aqui mesmo Da tendinite Não dói mais Eu fiz ultrassom Ultrassom Deu três tipos de it No ultrassom Só que eu não sinto dor nenhuma Eu falei para o médico Eu não quero remédio Porque eu não estou sentindo dor nenhuma Não dói nada Nada, nada Jesus me curou aqui Pela minha fé Quem te curou Jesus Ai glória a Deus Igreja Você O que você acha que Deus já operou na tua vida Qual milagre Também Renovação da minha fé Renovação da fé Amém Sentiu que Deus renovou Amém Deus abençoe Deus abençoe Aleluia E eu creio que Deus está dando a vitória Para todos aqui E para quem está em casa também Quem dá glória a Deus Deus igreja Diga comigo assim Meu Deus Meu Pai Entra Entra Na minha casa Abençoa A minha família Em nome De Jesus Amém Queridos irmãos que estão acompanhando em casa Deus te abençoe Eu quero me despedir de vocês e dizer A vitória já é tua Em nome de Jesus Dá glória a Deus igreja